Acessem no Youtube, canal Mr. Fulgo Na hora de embora cê chora Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi longa Longa, longa Agorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que eu te esculacho Agorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que eu te esculacho Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi longa Não sei mais Pra onde ir Já que a noite foi longa 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 Tiki-tiki-tiki A noite foi longa